falando sobre educação e as aulas na rede municipal aqui de Blumenau, já está comigo aqui ao vivo no estúdio do BG, a secretária de educação aqui do município é a Patrícia Líderes, porque não na segunda-feira agora, na outra segunda-feira as aulas vão voltar 100% presencial nas escolas e nos CIs aqui de Blumenau. O que muda então a partir desse dia, secretária? Bem-vinda, boa tarde para a senhora. Boa tarde a todos que nos acompanham. A partir do dia 23, como o Rodrigo mencionou, vamos iniciar com 100% das aulas. Importante lembrar, Rodrigo, quem que não retorna? Apenas os estudantes que tenham comorbidades ou o atestado médico. O retorno é para todos. Como é que se chegou a essa definição? A senhora já esteve em outros momentos aqui, a senhora representa também o DIME, tem conversado diretamente com o governo do estado sobre esse assunto, até porque na semana que vem já voltam as escolas estaduais, também no esquema 100% presencial. Mas por que se chegou a essa definição? Dá para voltar agora tudo nas escolas e nos CIs, secretária? Toda e qualquer decisão é decidida no comitê estadual. O comitê estadual tem o secretário de saúde, defesa civil do estado, o órgão sanitário e esse comitê estadual tomou essa decisão. Eu sempre digo que não cabe à educação a tomada de decisão da data do retorno, até porque o órgão científico é a saúde. E a partir do momento que após uma avaliação e percebeu-se que pelo índice muito baixo de contaminação a escola é um lugar seguro, a gente pode reduzir de um metro e meio para um metro. Não vai ser na segunda-feira agora, já nessa próxima, em Blumenau, na rede municipal, por quê? Porque mais uma semana só no dia 23, secretária? Na verdade, até por pedido dos pais. Muitos pais, eles não têm o atestado médico, não se sentem seguros e não querem que a criança retorne. É um período para que possa ter uma organização, ir até o seu pediatra, para as crianças que tenham comorbidades, mas lembrando, Rodrigo, que 62% da rede já está 100%. Bom, o pai que está nos assistindo, a mãe, enfim, que, ah, meu filho não tem comorbidade, não tem doença, não tem atestado, mas eu não me sinto seguro ainda, segura em deixar meu filho ir para a escola todo dia. Essa criança vai ter a opção de ficar no remoto ou não, secretária? Não, se não tiver comorbidade, se não tiver o atestado médico, vai ter que retornar, até porque o pai que não levar o seu filho é crime de abandono intelectual e nós temos um parecer do Conselho Nacional de Educação para que esse retorno seja de todos. Até porque, Rodrigo, nós fizemos uma avaliação diagnóstica e percebeu-se que nós vamos levar de 3 a 4 anos para que a gente possa recuperar as competências, as habilidades perdidas no período de pandemia. Se tem ideia, mais ou menos, de quantas crianças se enquadrarão nesse esquema de comorbidade, com alguma doença impedindo que vá no presencial para a escola, para o CI, secretária? Hoje, nós temos, em média, 10% dos alunos que tenham comorbidades ou atestado médico que não irão retornar. Sobre os professores e todos os trabalhadores de escolas e CIs, né? A prefeitura anunciou ontem à noite que terão que se vacinar, obrigatoriamente. O professor, a professora, alguém da escola que se negar a se vacinar, que não se vacinou ainda. O que pode acontecer, secretária? Então, o decreto do governo do estado, ele é claro, ele traz que o servidor, ele é obrigado a se vacinar, caso contrário, ele precisa apresentar um atestado clínico, ou seja, um atestado que ele não pode tomar vacina. E hoje, na rede pública municipal, nós realizamos um censo e nós temos 140 profissionais que se negaram a vacinar. Hoje, já estão praticamente todos vacinados? Esses 140 é desta semana. Desta semana. Desta semana, o censo foi realizado na quarta-feira desta semana. A partir do momento que a portaria entra em vigor e o decreto, não tem mais a opção e agora torna-se obrigatório e os 140 precisam ser vacinados. Transporte coletivo, secretária, a partir do dia 23, que retorna na rede municipal, o presencial 100%, escolas ICIs aqui em Blumenau. Haverá incremento de linhas, de horários para atender também essa demanda dos estudantes no transporte coletivo? Sim, nós temos duas situações. O transporte escolar, que ele é oferecido pela Secretaria de Educação e com o novo decreto, ele permite 100%. Então, a gente retoma com 100% do transporte escolar e quando a gente se refere às linhas da Blumob, já tem um diálogo com o novo secretário da CETERB, o Alexandro. Nós já estamos no planejamento e a próxima semana será avaliada quais serão as linhas que irão retornar no início desse retorno de 100%. Quero agradecer a secretária de Educação, Patrícia Lidas, que esteve conosco aqui ao vivo, então, no Balanço de Era Blumenau, nesta sexta-feira, 23 de agosto. Volta 100% presencial às escolas ICIs aqui do município, com exceções aí por causa de comorbidades, algum atestado que a família venha apresentar aí à direção da escola, a Secretaria Municipal de Educação. Obrigado, secretária. Eu que agradeço a oportunidade, que vocês dão para a gente, que a gente possa esclarecer toda a comunidade. A Secretaria da Educação está à disposição, Rodrigo. Obrigado mais uma vez.